Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na cidade do Paraná, na Argentina, onde ocorre a cúpula do Mercosul. O encontro tem a presença dos presidentes dos países membros do bloco, formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Neste momento, os chefes de Estado e governo tiram foto oficial da cúpula. Nas imagens, você vê a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, do Brasil, Dilma Rousseff, o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, do Uruguai, José Mujica e da Venezuela, Nicolás Maduro. Há ainda os representantes dos países associados ao bloco, que são Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. Desde a criação do bloco, em 1991, o comércio entre os estados-partes do Mercosul cresceu mais de 12 vezes, passando de US$ 4,5 bilhões para mais de US$ 59 bilhões em 2013. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!